Olá amigos e amigas, sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira, a gente estava pelo centro de Salgueiro, dando uma voltinha, mostrando como está a movimentação, as lojas já abriram, hoje a gente passou pela manhã bem cedinho, ainda estava tudo fechado, mas agora a gente aí dando essa volta, trazendo informações aí para todos nossos amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Então vocês nos seguem, hoje tem, aí na TV Vaqueira também tem matérias lá na transposição, você que quer saber como está a transposição do Rio São Francisco, vai lá na TV Vaqueira, para dar uma olhada, que a gente hoje fez matéria na TV Vaqueira, lá na transposição. Olha, essa é a Casa da Cultura, para quem não conhece, esse prédio antigo, um prédio centenário, a gente dando uma voltinha, vamos até o Açude Velho, para mostrar a vocês o Açude Velho da cidade de Salgueiro, aqui tem muitas, muitas casas antigas, olha, essa aí da frente mesmo, é uma casa centenária. Olha, vamos aqui, já estamos chegando no Açude, vocês estão vendo aí uma movimentação boa, hoje o dia está nublado, na cidade de Salgueiro, tempo mais frio um pouco, mas já com uma boa movimentação, pelas ruas a gente, como eu falei, a gente mochou pela manhã, e agora dando uma mochadinha no, um pouco mais tarde, né, já com movimento, na cidade de Salgueiro, mostrando essa movimentação da capital, do Sertão Central, como eu falo, por ser a cidade principal do Sertão Central de Pernambuco. A gente vai mostrar agora, eu vou passar aqui próximo do Açude, então fique ligado que eu vou mostrar um pouquinho do Açude Velho, mostrando como está aí o Açude Velho agora, para vocês conhecerem também, olha. Aqui é os pontos de lotação, o pessoal lá de Miradiva, Verejante, aquela região. E o Açude, o Açude Velho está sendo limpo, já está um pouco mais bonito, vamos ver aí o futuro, o pessoal aí manter esse cuidado com o Açude Velho, da cidade de Salgueiro, que estão fazendo aí obras, para também tirar o esgoto, né, tirar o esgoto do Açude, vai ser muito importante, para o futuro desse Açude, essa retirada do, dos esgotos, do Açude Velho de Salgueiro. Olha, está mais organizado, o pessoal está limpando, então você que está acompanhando, esse prédio que a gente passou agora é o museu, e ali para cima, a granja, um abraço a todos.